Olá, queridos, tudo bem? Vamos agora para a correção das atividades que foram passadas no livro. Peguem o livro para poder corrigir. Se ainda não fez, espera, faz, para o vídeo aí, faz e depois corrija. Ok? Vamos lá. Bom, a correção vai ser da página 76 a 90, o conteúdo que a gente viu no capítulo 6. Bom, tem aqui um shot ecológico, né? Onde tem todas as informações, tudo que tem da letra que a gente viu na última aula, né? Vocês vão lembrar, a gente precisa ter lido a letra para poder fazer o exercício. Bom, a primeira pergunta, ou melhor, vamos ler o enunciado, né? O tema da música, né? Que a gente leu na última aula, é o meio ambiente. E ela possui características interdisciplinares, pois envolve a política, economia, história, ecologia e geografia. Com o seu conhecimento de mundo e se necessário, uma breve pesquisa em livros e na internet, responda em seu caderno os tópicos a seguir. O que é shot? O shot é um ritmo musical, tá? Onde pode ser com muitos ou poucos cantores em conjuntos de forró. É um ritmo dançante, muito tocado em festa de Minas, né? Em vários estados, principalmente do Nordeste Brasileiro. O que é meio ambiente? O meio ambiente é o que vai envolver todas as coisas vivas e não vivas que ocorrem na Terra ou em alguma região dela, que afetam os ecossistemas e a vida dos humanos. Então, o meio ambiente é basicamente um conjunto de unidades ecológicas que funcionam como um sistema natural e incluem toda a vegetação, animais, micro-organismo, solo, rochas da atmosfera e fenômenos naturais que podem ocorrer em seus limites. Ok? Vamos lá. Qual a sua compreensão de ecologia? Ecologia é basicamente, vai estar ligado à biologia, né? E ela vai estudar o meio ambiente, que a gente já viu. E os seres vivos que vivem nele. Ou seja, é o estudo científico da distribuição e abundância dos seres vivos e das interações que determinam a sua distribuição. E quem foi Chico Mendes, né? Que tem a ver com a música, né? Que ele fala no finalzinho lá. Chico Mendes, tá? Foi um... Vamos botar assim. Ele foi um líder, tá? Seringueiro. Ele foi sindicalista e ativista ambiental brasileiro. Ele lutou pela preservação da floresta amazônica e suas seringueiras nativas. E ainda recebeu, né? Da ONU o Prêmio Global de Preservação Ambiental. De que maneira a letra colabora para o mundo melhor? Bom, falando sobre os problemas do local onde vive, né? Trazendo a realidade. A letra vai colaborar para o mundo dessa maneira. A música pode influenciar a vida das pessoas? Eu creio que sim. Ela influencia sim. Ela, pelo fato de se tornar um hábito diário, ela pode trazer o bem-estar e também qualidade de vida. Então, a música, ela influencia sim a vida das pessoas. Principalmente você lendo a letra junto, ou então se você já gravou a letra. Você percebendo o que ela está querendo te falar, ela te influencia sim. E até mesmo na melodia. Bom, aquela pergunta que eu sempre coloco aqui para vocês não esquecerem de responder, né? Quando você pensa em música, o que vem à cabeça? O que vem à sua cabeça? Eu já falei, né? Vem um monte de coisa na minha cabeça. Eu penso em diversas coisas. Depende muito da música também, né? Às vezes tem músicas que me fazem pensar no espaço, em galáxias. Tem músicas que me fazem pensar em mar, sabe? Eu penso no mar, eu penso... Depende. Vai depender muito da música. Mas o que vem na minha mente... Na maioria das vezes são galáxias. Não sei por quê. Mas tem muitas outras coisas também que vêm à minha mente. E essa aqui foi o que eu falei para vocês na última aula. Para vocês registrarem e anotar. Fechar os olhos e anotar. Perceber o que vocês estão ouvindo, né? Os sons que tem em volta de vocês. Vamos lá. Página 81. Após a leitura do texto, que foi o texto da aula que eu expliquei, né? Com suas palavras, o que quer dizer música? A música é basicamente a junção de som. Quando a gente consegue fazer um conjunto com sons. A gente tem uma música. Então é isso. É a junção. É um conjunto de sons que vai formar sons ordenados. Lembrem disso. Lembrem do que eu falei para vocês que precisa ter ritmo. Pode não ter melodia. Pode não ter harmonia. Mas tem que ter ritmo. Que aí cai em umas questões que às vezes. Algumas pessoas começam a falar que alguns gêneros musicais não é música. Se tem ritmo, é música. Pode não ter uma melodia boa. Pode não ter uma harmonia. Pode não ter uma letra legal. Mas se tem ritmo, é música. Então, música é exatamente isso. São sons ordenados com a intenção de fazer música. Dois. Pesquise em livros ou na internet. Depois escreva. O silêncio é... O que é o silêncio? O que é o silêncio para vocês? O silêncio é basicamente a pausa, né? É ali de um som. Mas o silêncio também pode fazer barulho, né? Dependendo. Bem... Aí a gente tem que parar para pensar, filosofar um pouco. Mas o silêncio é isso. É a pausa de um som. É quando não tem som. Ok? Três. A ausência do som, ou seja, o total silêncio incomoda você? É uma resposta pessoal. De verdade, às vezes incomoda. Tá? Eu respondendo para vocês agora. O silêncio às vezes incomoda sim. Dependendo da situação. Tem momentos que a gente quer ficar em um canto, no silêncio. Aí não vai incomodar. Mas às vezes quando é um silêncio total mesmo, incomoda. Existe uma... Eu não sei se é um quarto, se é uma sala. Que foi usado que não tem som nenhum naquele lugar. Não me recordo agora o nome do local. Eu não sei direito específico para vocês. Mas foi feito, né? Um teste. As pessoas entravam nesse local. Não tinha som nenhum. Não tinha som nenhum a ponto das pessoas conseguirem ouvir, tá? Nitidamente as batidas do coração e o sangue recorrendo as veias. Vocês têm noção disso? Então, eu acho que o silêncio total às vezes incomoda. A ponto das pessoas nessa sala. Eu acho que é uma sala. Eu não me recordo direito. As pessoas ficavam incomodadas. Eu vou ver se eu acho um vídeo mostrando para vocês perceberem e entenderem isso. Que incomoda, né? Em alguns casos, sim. Em outros casos, não. Às vezes você quer ficar sozinho em silêncio e talvez não incomode. Vamos lá. Quatro. Explique a seguir o que você entende por ritmo. Então, vamos lá. O ritmo é o que vai determinar o tempo do som ali. A ordenar ele. Ok? Então, o ritmo ele vai determinar, ele vai definir o tempo de cada parte da melodia que vai continuar tocando. E a melodia, né? É os sons acontecendo em intervalos irregulares, tá? E a harmonia são os sons simultâneos, tá? É a combinação dos sons acontecendo, tá? Cinco. Então, trabalhando com silêncio, vamos tentar ouvir todos os sons que estão ao nosso redor. Em seguida, escreva quais os sons que você conseguiu ouvir de perto e aqueles que estão mais longe. Para que essa atividade possa ser mais enriquecedora, é interessante fechar os olhos. Por isso que eu sempre peço, para qualquer atividade que vocês queiram ouvir, feche os olhos. Eu vou dar um exemplo para vocês, uma experiência que eu fiz, dessa atividade que eu fiz na faculdade. A professora, inicialmente, antes ela não falou para ninguém fechar os olhos. E aí ela pediu para que a gente ouvisse, mesmo com as pessoas, algumas pessoas falando, os sons que a gente estava ouvindo ali perto e os sons que a gente conseguiu ouvir de lá. A gente não conseguiu ouvir nada. Assim, a gente ouvia a professora falando, a gente ouvia o ventilador. Mas depois, passando um tempinho, a gente começou, ela foi falando, gente, agora fechem os olhos e não falem mais nada. Eu consegui ouvir a sirene de alguma ambulância que estava longe para caramba. Mas eu consegui ouvir, eu consegui ouvir as pessoas correndo, porque onde eu fiz essa matéria era no prédio de educação física. Então, nos andares abaixo, tinha as quadras. Então, a gente só escutava o pessoal jogando, gritando. Eu comecei a ouvir e consegui identificar qual era o jogo que estava acontecendo. Eu consegui perceber barulhos que estavam ali perto de mim. Não só mais o ventilador, mas eu já estava ouvindo o barulho que estava fazendo no notebook da professora. Então, eu comecei a perceber sons que eu nunca tinha percebido. E consegui ouvir as pessoas lá fora. Então, quando você fecha os olhos, você fica em total silêncio, você ouve coisas que você nunca tinha percebido. Então, vocês teriam que fazer dessa maneira, né? Os sons próximos. Eu já falei para vocês, hoje longe, distante, foi o que eu falei para vocês. Eu ouvi uma sirene. Acho que era uma ambulância. Que pelo som não estava perto dali. Então, a gente consegue ouvir coisas distantes que a gente nunca tinha percebido. 1. Cada instrumento tem sua identidade sonora. Conhecendo alguns instrumentos do passado e do presente, podemos perceber como a tecnologia está presente na arte. Seus avanços mudam e a forma de pensar e fazer arte. Pesquise algumas imagens dos instrumentos mencionados no texto lido. Em seguida, colhe-as no caderno. Não se esqueça de colocar o nome de cada um dos instrumentos pesquisados. É aqueles instrumentos que eu já praticamente fiz para vocês, né? Que é esses aqui, ó. São esses aqui. São esses instrumentos que vocês poderiam escolher um. Não precisa ser todos, não, tá? Ah, eu quero fazer com os de corda. Ou então, com os de sopro. E aí, vocês teriam que colocar a foto dos instrumentos, o nome de cada um, tá? E aí, vocês poderiam escolher qualquer tipo ali. Desde que fossem esses, ok? Não esquecendo, né? De foto e escrever o nome. Ah, para você, mas eu não tenho como imprimir. Desenhar cada um para ficar mais fácil também, visualmente. Vamos lá, questão 2. Escolha o estilo musical de sua preferência. Pesquise sobre esse estilo e escreva a seguir os resultados obtidos. Não se esqueça de falar sobre a origem, os principais instrumentos e em que época do ano esse tipo de música é mais tocada. Eu coloquei o estilo, o estilo que eu mais escuto é o R&B, tá? É um dos... Apesar de eu escutar pop, escutar um pouquinho de rock, um pouquinho mesmo, hip hop, mas o R&B é meio que o que eu gosto mais. Bom, o R&B é uma mistura, né? De ritmo com blues, tá? O R&B, né? Começou nos Estados Unidos, né? No final da década de 40, né? Começou com a revista da Billboard, né? Onde começaram a falar muito desse estilo, que inicialmente, né? Esse estilo, ele foi... ele era usado mais pelos afro-americanos, né? Que era mais assim... Era um jazz, uma batida um pouco mais pesada, né? Uma coisa mais... sabe? Que era mais elaborado, não que o jazz não seja, tá? Eu gosto muito de jazz também. E aí, com o tempo, passou a ser a ficar popular o R&B por conta desse, né? Que era um jazz diferenciado, tá? Então, é a origem, né? Estados Unidos. E começou, né? Com a revista da Billboard falando sobre isso, tá? E também, né? Dessa mistura, né? Do jazz, do blues, enfim. A origem, né? Negro espiritual, blues, gospel, buggy-uggy e jazz. Instrumentos típicos, guitarra elétrica, piano, né? Vocais, bateria, contrabaixo, saxofone, metal e órgão, tá? Hoje em dia, o R&B, hoje em dia, é um pouquinho mais avançado, né? É usado outros instrumentos também, tá? Mas, inicialmente, esses são os instrumentos principais, tá? E o período, eu acho que é o ano todo. Porque, assim, desde que começou, né? É um estilo que toca, independente do período, tá? Mas vocês podem ter colocado outro, ok? Esse é indefinido, porque pode ser em qualquer momento, ok? No caso do tempo, o período do ano é mais tocado. E a três, né? Como eu havia conversado com vocês, não é pra fazer com a turma toda, né? Não dá pra fazer, porque vocês não tem como saber qual é a resposta de cada um, né? Então, vocês vão mandar pra mim, né? Uma música só, o nome da música, o estilo da música. Ah, professora, eu gosto da tal música e o gênero é tal. Vocês têm que mandar pra mim o nome na próxima aula, na aula dessa semana. Eu vou perguntar a vocês, vocês vão me passar, pra eu saber, tá? Que, provavelmente, vai ter uma relação aí com a atividade de vocês, tá? E aí, na 85, pesquise informações sobre as ocarinas confeccionadas com argila e registre em seu caderno os resultados da sua pesquisa. Caso você encontre informações sobre outros instrumentos que produzem música e que são construídos a partir da argila, também registre. Aí, eu coloquei aqui, né? A informação sobre as ocarinas do que eu já havia falado pra vocês, né? É um instrumento de sopro, formado globular, que lembra uma flauta, né? É inspirado em elementos da natureza. As ocarinas, elas fazem barulhos que remetem à água, né? As mais comuns, elas costumam ter nove notas, né? Tem algumas invenções, né? Delas que chegam a alcançar 27 notas. E tem as ocarinas, né? Do mestre nada. Ok? Aí, aqui tem uma foto. Tem outras também, mas eu não consegui pegar umas fotos melhores. E a questão da página 86 é sobre o maestro João Carlos Martins, que na última aula eu coloquei todas as informações praticamente, né? É o que vocês teriam que fazer, né? Vocês teriam que colocar um pouco sobre a história dele, de tudo que eu coloquei pra vocês lá, ok? Aí, eu tô até colocando aqui novamente pra vocês lembrarem sobre a história dele. Na revisão eu também falei novamente sobre a história dele, ok? O maestro João Carlos Martins, ok? Inclusive, eu vou colocar essa semana pra vocês um vídeo dele, que eu acho que eu esqueci de colocar pra vocês. Eu sabia que eu tinha esquecido, eu acho que eu não coloquei um vídeo dele. 3. Destaque no texto as frases que mais chamaram a atenção, né? Esse aqui pediu pra que vocês conversassem comigo, né? Sobre a relação do uso da arte como um tratamento médico, né? Essa é uma resposta pessoal, tá? Esse é o texto que a gente viu sobre a musicoterapia. O que chamou a atenção de vocês? Bom, na minha opinião, se eu pudesse falar um pouco sobre a musicoterapia, eu acho interessante quando a gente fala da relação do uso da música, não só pra recuperar as pessoas que sofreram acidentes, ou até mesmo as pessoas que estão em tratamento. Eu digo assim, ah, passou por uma cirurgia e tá se recuperando. Mas eu acho interessante o uso da música também na questão psicológica. Eu acho muito interessante isso. Eu acho que é válido, sim, o uso da música no tratamento da arte em si. Que não só a música, mas a arte e terapia também é interessante. Não sei se aprofundarem sobre isso. Que é não só a música, mas também o teatro, a pintura, né? Pra o uso do tratamento médico. Ok? E aí tem a questão 4, que é do filme. Quem já viu, é bem interessante, tá? Vocês podem responder, tá? Mas eu vou esperar um pouco, porque eu não consegui achar o link pra esse filme bom. Eu fiquei um tempão tentando e não consegui desistir. Mas é muito interessante o filme, tá? Seria bom que a gente pudesse assistir junto, mas infelizmente não é possível no momento. Mas o que vocês têm que fazer? Após assistir o filme, sua resposta continua sendo a mesma da questão 3, em relação ao tratamento médico com a música? Eu não posso falar, porque eu vou estar dando spoiler do filme. Então, eu vou tentar novamente. Se vocês já viram, eu vou perguntar pra vocês no grupo, pra vocês me dizerem se vocês já viram. Pra vocês poderem responder isso aí. Porque só quem vê o filme pra poder responder a mesma coisa. Pra saber se é a mesma resposta anterior, né? Ok? Então, eu vou ver direitinho. Eu vou tentar novamente procurar o link pra poder ajudar vocês pra verem o filme. E aí, na página 89, tem a parte lá de vocês fazerem as pesquisas, né? Tem letra A Cistos, né? Que é como se fosse o chocalho, né? Usado pelos egípcios, construído de uma raquete, atravessada por varetas com anéis. A laúdia, que é um instrumento de cordas dedilhadas, de origem árabe, com larga difusão na Europa, da Idade Média ao Barroco. Rapeca, né? Que é um tipo de violino rudimentar, de timbre mais baixo, com quatro cordas de tripas afinadas, por quintas, tá? Em sol ré, em sol ré, lá em mi, espécie de tornilho de mão, utilizado pelos ferreiros, que se relaciona por meio de um arco, sanfona. E charamela, instrumento medieval de sopro, de timbre estridente, com corpo de madeira cilíndrico, dotado de orifícios e com a embocadora de palheta, tá? Considerado o antecessor do aboé e do clarinete moderno, ok? Eu mostrei pra vocês a foto deles na aula e também nos instrumentos, ok? E saltério, tá? Que é um instrumento medieval de cordas pinçadas ou tocadas com plectro, tá? Que são palhetas com diferentes formatos, tá? Aí, essa parte aqui da música, tá? O que eu vou fazer? Eu vou colocar essa música no grupo, que eu esqueci também de colocar na última aula. Eu vou colocar essa música no grupo e o que vocês vão fazer pra poder fazer essa atividade? Vocês vão ouvir ela pelo menos três vezes e se concentrar nos instrumentos. E aí, na próxima aula, depois da atividade pontuada, eu vou corrigir isso aqui, tá? Vocês vão colocar quais são os instrumentos que vocês perceberam nessa música, ok? Eu vou colocá-la no grupo. E a 2 é o seguinte. Faça a trilha sonora da sua família. Para isso, converse com seus familiares mais próximos e peça para que cada um escolha uma música que represente a vida dele. Se possível, escute todas as músicas escolhidas e depois estimule-os a descobrir de quem é cada uma, né? De cada música e os motivos por qual eles escolheram aquela música. Então, isso aí pra vocês fazerem a família. Então, a resposta é pessoal, tá? E aí, vamos lá. Letra A. A seguir, escreva as músicas escolhidas e ao lado de cada música, você vai colocar o nome de quem escolheu. Não esquecendo, né? De colocar a sua música. Isso é importante. B. Das músicas apresentadas pelos seus familiares, quais vocês já conheciam? Vocês vão analisar isso, né? As músicas que foram colocadas pelos familiares e quais vocês conheciam. Tá? Vocês vão anotar. C. Fale um pouco sobre essa experiência de conhecer a vida dos seus familiares a partir da música. Façam isso também. Vocês vão procurar entender. Como é pra vocês conhecerem o gosto musical da família de vocês, os familiares? É estranho? Tem músicas que não tem nada a ver, que são chatas? São estranhas? É isso que a questão quer saber. Então, é isso, tá? Essas últimas atividades vocês vão poder fazer com mais tempo. Eu vou colocar a música no grupo, tá? Pra vocês poderem fazer essa atividade. Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido, tá? Podem usar também essas questões pra estudar. Mas também tem as questões de revisão. Tem a correção. Tem a aula de revisão. Então, deem uma olhada em tudo isso, ok? Se cuidem e até a próxima.